A CBF divulgou ontem o ranking nacional de clubes. O líder é o Grêmio de Porto Alegre, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil. O atual campeão brasileiro da Série A, o Palmeiras, é o segundo no ranking. Mas vamos aos números das equipes maranhenses. O Sampaio Correia continua sendo o melhor colocado entre os maranhenses. Mesmo com o rebaixamento na Série B, a Bolívia querida subiu da 39ª colocação para a 36ª. Ano passado, a equipe tinha 3.808 pontos e esse ano chegou a 4.024 pontos. O Motoclube é o segundo melhor maranhense no ranking. Ano passado, a equipe rubro-negra ocupava a 97ª colocação, com 522 pontos. Esse ano, com acesso à Série C, o Papão do Norte saltou para a 87ª posição, com 754 pontos. O Maranhão Atlético Clube é a terceira melhor equipe do estado e também teve um salto no ranking. Saiu da posição de número 130 e hoje ocupa a 100ª, 12ª colocação, com 482 pontos. O quarto melhor colocado maranhense é o Imperatriz, que no ano passado ocupava a posição de número 191 e hoje ocupa a de número 132. Se todas as equipes ganharam posições no ranking, a Federação Maranhense de Futebol perdeu. A maior entidade do futebol no estado caiu da 15ª para a 16ª colocação no ranking geral de federações, sendo ultrapassada pela Federação da Paraíba e ficando atrás de federações como a de Mato Grosso, por exemplo. O ranking leva em consideração a colocação de cada time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O cálculo é feito com base nos últimos cinco anos, com peso maior para a temporada mais recente.